Canal Brega Exclusivo Novidade nova Oxe, verrei o bagulho O coral é o balaquinha E o que é o Escomêncio? Tá dizendo Elas querem ficar comigo, eu fico de boia Mas eu não me apego porque eu sou da putaria A minha mente é sem, sem sentimento Só fico uma vez, se tu gama é só lá, me pitão Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida Mas meu pau vai abandonar Vem sentando, vem sentando Vem sentando, rebolando Mas meu pau vai abandonar Parou a base, foi chance Vem sentando, rebolando Vem sentando, tentando Vem sentando, rebolando Vai abandonar G. S. Na batida O rei do beat Elas querem ficar comigo, eu fico de boia Mas eu não me apego porque eu sou da putaria A minha mente é sem, sem sentimento Só fico uma vez, se tu gama é só lá, me pitão Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida Mas meu pau vai abandonar Vem sentando, vem sentando Vem sentando, tentando, tentando Vem sentando, rebolando Mas meu pau vai abandonar Parou a base, foi chance Vem sentando, rebolando Vem sentando, tentando Vem sentando, rebolando Mas meu pau vai abandonar Ganobrega, он's ghost Música 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 Música